Pessoal, eu vou estar fazendo esse vídeo aqui de novo Eu lendo Eu fazendo o que? Vou ler o meu livro da Caixinhos Dourados e os Três Ursos Dos clássicos de sempre, a parte 1 De novo, aqui eu quero Caixinhos Dourados e os Três Ursos Era uma vez três ursos Papai Urso era grandão Mamãe Ursa era um pouco menor E o bebê Urso era bem pequenininho Pessoal, vou finalizar o vídeo Espero que vocês tenham gostado e até a próxima Tchau